Com Greca 25 Para simbolizar que nós queremos iluminar o futuro O futuro, quando você menos espera ele chega E chega chegando, com as alegrias e as dores da vida E é bem nessa hora que a gente conhece o valor do presente, do agora E você que já foi um curitibinha, sabe do que eu estou falando Quando você abriu um livro pela primeira vez, no farol do saber Quando lá mesmo você esteve de frente para um computador E conheceu uma tal de internet Você sabe que o seu futuro, que chegou chegando Tem tudo a ver com aqueles momentos O Greca tem essa missão Iluminar o futuro dos curitibinhas com o conhecimento Todo mundo sabe como era a qualidade de vida dos curitibinhas sem o Greca E como é muito melhor com o Greca É que assim como você, ele também guarda com carinho as lembranças de quando ainda era a piá pelas ruas de Curitiba E os números mostram por que agora a cidade merece mais que um parabéns Curitiba merece uma nota 10 Você que já cresceu, você que já foi um curitibinha e que ama os seus curitibinhas Você entrou no farol do saber, conheceu as primeiras lan houses públicas no Brasil Foi apresentado para a internet E você sabe quanto é importante a educação para a inovação É o que nós queremos para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos Compartilhe com eles essa oportunidade que você já teve Fique com um futuro mais seguro Para os seus curitibinhas Olha como ficou bom Olha como ficou bom para os curitibinhas com o Greca 25 novos CEMEIs Contratação de 95 centros de educação infantil Chegando a 50 mil vagas Olha como ficou bom 100 escolas em período integral 33 faróis do saber e inovação 165 escolas com ensino de idiomas Olha como ficou bom E olha que legal A menor taxa de mortalidade infantil da história de Curitiba Fica com o Greca Olha como ficou bom Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar E como é que fica Fica com o Greca Com o Greca 25 Rafael Greca Prefeito 25 Vice Eduardo Pimentel Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante DEM, PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRTB, PTB